Olha só, quem anda de ônibus em Prudente tá bravo e bravo mesmo nessa quarta-feira, viu? E não é pra menos. Passagem subiu de uma só vez, de R$ 13,50 para R$ 4,10. Assunto pra Rubens Nakato, que tá no centro da cidade, principal eixo de deslocamento ali na região central da cidade. E tem detalhes aí pra gente. Teve uma grande queda de braço entre Prefeitura e Prudente Urbano, até que chegasse esse valor, né, Nakato? Bom dia pra você. Bom dia, Casa Grande. Bom dia a todos. Teve, sim, uma queda de braço muito grande entre a Prefeitura e a Prudente Urbano, que a empresa queria lá atrás, né, lá no começo de janeiro, R$ 4,35 no valor da tarifa. Inicialmente, a Prefeitura negou esse pedido, disse que ia analisar, foram feitas negociações e se chegou ali a um valor, né, anterior ao que foi firmado agora, de R$ 4,00 pra quem comprasse o bilhete em dinheiro dentro dos ônibus e R$ 3,80 pra quem tiver, tem ali o passe social. Mas pra chegar a esse valor, a Prefeitura concordou, né, em reduzir a arrecadação do ISS, que é o Imposto Sobre Serviços. Esse pedido de redução na arrecadação do imposto foi até a Câmara, porque pra isso é preciso mudar a legislação, e a Câmara, por fim, acabou negando, não aceitou, rejeitou aí essa proposta do Executivo, que no fim voltou a estacar zero e precisou renegociar a empresa, acabou cedendo a alta, né, e firmando aí esse acordo agora no valor de R$ 4,10. Claro, a gente conversou com muita gente hoje aqui nos pontos de ônibus da região central hoje de manhã, o pessoal não tá nada contente, viu? Inclusive tem gente esperando ônibus aqui num dos pontos. Bom, R$ 4,10, o que você achou disso? Ai, achou absurdo, né, pra gente que é trabalhador. É um dinheiro ensuado. Pesado? Muito pesado. E com relação aos serviços que são prestados, o que você acha? Ai, eu acho, assim, muito atraso nos ônibus, ônibus muito lotado, né, então a gente também quer comodidade no ônibus, né, a gente quer uma coisa melhor pra gente também, já que eles estão cobrando esse absurdo. Pra você, vai pesar bastante? Vai pesar, não só pra mim, mas pra muitas pessoas, né, trabalha fora, vai pesar bastante. Certo, então obrigado pela sua participação ao vivo aqui com a gente. Deixa eu perguntar pra você também, essa questão do valor pesa muito? Demais, pesa muito. R$ 4,10, R$ 3,50, já era caro pra você? Já era, e agora tá um absurdo, não tem nem como andar mais de ônibus. Tá certo então, pois é, vocês viram, né, a gente conversou com muito mais gente também que disse que os serviços não condizem aí com os preços que são cobrados. Tem muita gente pé da vida mesmo com horários, dizem que os ônibus atrasam, os pontos de ônibus muitas vezes aí, a gente percebe que alguns foram, muitos aliás, foram trocados, a qualidade dos ônibus, foram adquiridos ônibus novos, mas tem muito, deixa muito a desejar ainda, isso é que dizem, na verdade, os passageiros, né. E, antes dessa mudança também no valor, como eu disse, havia ali uma diferenciação no valor, né, de R$ 3,80 pra quem tivesse o passe social ou R$ 4,00 pra quem pagasse em dinheiro. Agora, R$ 4,10, isso é um valor único, tanto pra quem compra em dinheiro o bilhete, quanto pra quem também tem ali o passe social. A gente fez um cálculo simples também, né, pra dar uma noção aí pro trabalhador ou pra quem precisa do ônibus todos os dias, ida e volta, pelo menos, dois ônibus por dia, a pessoa vai gastar ali no mês cerca de R$ 200, mas isso, Casa Grande, no acumulado do ano, passa de R$ 2.400, viu? Agora, você imagina isso pra quem ganha um salário mínimo, né, Casa Grande? Exatamente isso, indo além, né, Cato e eu fizemos algumas contas durante a manhã, se for comparar com o aumento do salário mínimo, uma porcentagem de aumento ali que ficou próximo a 4%, se a tarifa subisse na mesma proporção, ela chegaria a R$ 3,66, ou seja, subiu muito, muito, muito mais acima aí do que o salário mínimo, ou seja, o povo sofre e sofre bastante. Valeu, Nacato, pela participação aí ao vivo em Presidente Prudente.